Que solinho viciante, vai ficar na mente, ó O Papazone lançou um solinho que o seu bumbum não quer mais parar É viciante, já virou hit, a sua bunda ele vai controlar Vou te papar, vou te papar, bebê Bunda pra lá, bunda pra cá, vai Embaixo, pá, 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 pá Vem, 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 vou te papar, vou te papar Bunda pra lá, bebê, bunda pra cá Embaixo, pá, 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 pá Em cima, pá, 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 pá Segura esse canhão, negão Vai mãe, vai, vai mãe, vai Vem, mais uma vez, ó O pé de pato lançou um solinho que o seu bumbum não quer mais parar É viciante, já virou hit, a sua bunda ele vai controlar Vou te papar, bebê Vou te papar Bunda pra lá, bunda pra cá Embaixo, pá, 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 pá Em cima, pá, 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 vai, 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 vai Vou te papar Vou te papar, mulher Bunda pra lá, mexe a bunda pra cá, vai Embaixo, pá, 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 pá Em cima, pá, 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 pá É mais um hit, bebê